Foi feita de última hora, que foi um acordo entre o prefeito e a vereadora. Esses caras têm a comunicação política? Sim, sim. Quem é patrulhamento político? Quem é a pessoa? É, eles é viram, né? Só ganhou quem é patrulhamento político. E isso todos os caras não sabem, mas a maioria não fala qualquer tem medo. Como não tem um lado preto, tudo bem fala. Essa é a realidade. São os novecentos carros. Acho que na prefeitura, na minha secretaria, são os setenta e cinco. Ademar Ribas Lunes, que também é servidor, diz que se sente enganado, já que a gratificação deveria ser para todos os funcionários, como havia sido dito antes de ser aprovado o projeto. Porque não é macrante, que o prefeito conhece o nome de lei e a traga publicação da população do Estado está começando agora. Não importa o tempo. O cara está começando agora. Como é que eu vou fazer a comunicação deles? Como é que eu vou pegar de treze mil pessoas, vou agraciar mil e quinhentos, só para ele te dedicar onze mil e quinhentos para mim em cima de mim? Quem levou esse projeto para casa? Foi ele exigir? Foi. Para a apreciação da Câmara Jornalista. Foi ele exigir. Foi ele exigir. Foi ele exigir. Foi ele exigir. Mas até agora nada foi resolvido. Por que a lei fala, a lei é bem clara. Que é para todo cargo efetivo dos funcionários do povo municipal, todo cargo efetivo, todo servidor estatutário do município de Porto Velho. Nós estamos aí a mecer. A justiça não olha para o pobre. O servidor tem o seu direito, mas também tem os seus deveres. O que é que está vendo? Se uma lei contém para alguns servidores do cargo dos funcionários do povo municipal, por que não se estende para todos? Ainda de acordo com os servidores, a própria vereadora Elis Regina seria beneficiada, já que ela está lotada na Secretaria de Administração do município, recebendo um salário de mais de cinco mil reais. e uma gratificação por produtividade que chega a mais de mil e oitocentos reais. Porque eu não admito que uma pessoa que não está nem exercendo a sua função de funcionária pública está recebendo uma gratificação de produtividade de oitocentos povos, que é mil e oitocentos e oitocentos reais, que já aumentou por causa da UPS. Quando aumenta a UPS, aumenta-se o valor dessa gratificação. E ela está ganhando. O pedido de revisão do projeto também foi protocolado no Ministério Público Estadual, aqui na Câmara de Vereadores, e foi enviado hoje pela Maria para o Executivo Municipal. Mas para o presidente, aqui na Câmara de Vereadores de Ponto Velho, não há nada de errado no projeto que foi votado. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, além de ser legal, seria impossível a incorporação de todos os servidores no quadro da gratificação. Eu imagino que são quase 13 mil habitantes de servidores. Nós todos os servidores são uma visão de número a essa questão, assim, que é, né? Eu acho que é, 3 mil habitantes. Não tem nem o cateleiro de nada. Não tem como fazer a falência, né? Então, assim... Ele concorrou quem está tímido ali, mas não... Não está com muito louco, né, então... Era de, claro, claro, mas ele tinha tomado de uma maneira que ninguém se viu de serviço até. Fomos ao gabinete da vereadora Elis Regina para que ela pudesse esclarecer e se defender sobre as denúncias feitas pelos servidores, mas ela não foi encontrada. Ela também não atendeu as ligações. Para esses servidores, a aprovação da incorporação da gratificação ao salário chega a ser uma violação ao princípio de isonomia prevista na Constituição Federal. Por que eu tenho que ganhar o dono do que eu ganho aqui ou não? Puxa, é muito cedo para começar já a alambança. Receio, o prefeito sumiu, receio, os vereadores assumirem e já vão começar assim. Será que vai ser quatro anos com esse negócio? Eu não acredito. Eu quero acreditar, como eu disse, na boa vontade de todos. Eu sempre dou o crédito a quem está chegando. Até porque o prefeito foi eleito com expressiva massa de munícipes, eleitores, de produzir. E os vereadores estão lá também, pelo povo. Mas, enfim, nós temos que ir devagar. Por exemplo, eu não quero me apegar na questão da legalidade do que foi aprovado. Algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o que diz aqui, na lei, no seu artigo 2º, diz o seguinte, que a transformação de que plato capte dessa lei, enfim, que atualmente recebe a referência da gratificação, não se aplica ao grupo G.O.A.J., G.O.J., G.O.J. Isso nós vamos ver durante a semana, não vamos ver aqui nesse jornalismo. Segundo lugar, é bom se diga o seguinte, nós não estamos atrás de mazelas, de notícias ruim, de fofoga, não. As denúncias chegam até nós. As pessoas que moram hoje no estado de Rondônia, que vivem no estado de Rondônia, sabem da nossa independência do jornalismo. E, evidentemente, que se as notícias chegam, nós com responsabilidade, com muito cuidado, vamos colocar as matérias no ar. E, é claro, dando a oportunidade para as partes se manifestarem. Hoje, a vereadora, no caso, não foi localizada nem por suas questões, nem por nós, mas amanhã, certamente, ela vai... O sábado não explicou, foi das nossas câmeras para explicar o que está acontecendo. O que me causou a espécie? Primeiro é o seguinte, desde que a era a campanha começou, e não foi só o candidato, mas todos os candidatos, pregavam a economia, a crise que assola o país, especialmente os municípios brasileiros, e que, por isso, é necessário, é impenioso, é fundamental, que os prefeitos todos apertem o cinto e hajam com profundo cuidado com as finanças públicas. O prefeito Mildo se elegeu que sim, assumiu com esse discurso e vem mantendo esse mesmo discurso dos cuidados com os cofres públicos, para não aumentar as contas do município. A reforma administrativa contemplou essa matéria retirando dos servidores, retirando dos servidores em torno de novecentos, o que foi dito aí, ou essa tal gratificação, por quê? Porque o prefeito chegou à conclusão que isso era legal e era possível que isso fosse retirado. E, obviamente, ele ouviu os seus exceções que levaram ele a essa matéria e ele iria economizar por mês pelo menos mais de um milhão de reais com a não aplicação dessa gratificação. Surpreendentemente, a vendedora Elis, que está no seu absoluto direito, isso é próprio, ele pode estar errado, mas o direito dela tem. Isso, estrategicamente, para a saúde financeira do município, pode não ser correta o atitude da vendedora ou de quem quer que vá lá na Câmara e ele propague e que pregue o aberto de seus municípios. Mas é um direito dela, tem ninguém que pode retirar dela. Mas ela, de alguma forma, mais surpreendentemente ainda, uma vendedora de oposição, conseguiu junto ao prefeito, e aí, não se sabe quais os argumentos utilizados por ela, mas deve ter sido os argumentos muito convincentes que fizeram com que o prefeito voltasse atrás e fizesse reincorporar nos vencimentos, nos holerites desses mais de 900 servidores, não em forma de gratificação, mas em forma de salário. É legal? Não é legal? Tem impressão que não é legal? é imprudente. Me desculpem esses 200 servidores, eu sei que para vocês, mil reais, dois mil reais, mil e 500 reais, faz muita falta, até para mim faz falta, para todo mundo faz falta, é bom ter o dinheiro aí no bolso, mas é o seguinte, é imprudente. Então a prefeitura que leva para a Gama um projeto para diminuir as despesas, de uma hora para a outra o prefeito aceita argumentos da vereadora Elis e faz voltar aquilo que ele estava tirando. Isso foi dito agora e na matéria pelo presidente da Câmara. Ele disse, isso não estava previsto, de última hora voltou. E mais? Está dito aí? pelo vereador Alex Faitó e foi dito também pela vereadora Ada e por outros que falaram durante o dia de ontem e dia de outilhantes de ontem que eles acabaram votando sem entender exatamente tudo o que estava acontecendo. Até que eu tenho uma matéria de uma reforma administrativa, no mínimo, no mínimo, deveria transitar dentro da Câmara de Vereadores uns 15 dias. No mínimo. Tem vereador que até agora isso é povante. Até agora tem vereador que votou e não sabe o que votou. Ainda não entendeu o que está acontecendo no município. Bom, alguém vai dizer, não, mas se incorporar, se der para todo mundo, vai quebrar a Prefeitura. O Prefeito não pode dar uma gratificação que ele está dando para 900 e estender ela para 9 mil. Vai para 13 mil como diz o presidente da Câmara, vai para 13 milhões por mês. Quebra a Prefeitura. Agora, então que não mexe para ninguém porque é injusto. É legal? Talvez seja legal. Eu não sei, amanhã nós vamos ouvir algum especialista na área. Nós precisamos dar de satisfatão e ajudar a você entender e eu entender o que está acontecendo. Mas eu não acredito que há de legalidade. Isso aí deve ter sido estudado pela assessoria do prefeito, da Câmara de Vereadores, enfim. agora, isso, isso que é legal, isso, isso que é justo ou injusto. Às vezes, isso é ilegal, mas tem que ter justo para ver isso. Vamos fechar o olho e acontece muito, e acontece muito, prefeito manda para a Câmara, aí você não fecha o olho, isso é um dos governos também, fecha o olho porque isso aí é justo e passa. mas também tem aquilo que é legal, mas bem justo. E aí, ele é sobre isso que está falando, por exemplo, aquele carinho que diz, poxa, eu estou a renda, olhei na calçada junto com o meu colega. É, eu ganhei um mil, ele ganha três mil, por que ele é melhor do que eu? Por que ele deve ganhar mais mil? Esse é o raciocínio do servidor. Esse é o raciocínio das pessoas que vieram até nós, essa matéria era para ter saído do homem, e não saído do que nós fizemos. Aprofundar mais, buscar mais informações, deixar ela mais consistente, mais perto da sociedade absoluta até não fazer contestação. A gente se diverte, produzindo isso, todos os retimos, coisentes, valemão, coisentes, valemão. A gente queria estar falando de grandes soluções que já estariam lidando por um equipe de corraia, mas, obviamente, esse aqui, é o nosso duro papel. E o que é? Cobrir. Gostem ou não gostem.